Gente, um crime revoltou os moradores do Jardim Iracema. Na rua Professora Maria Clara, uma idosa, gente, de 65 anos, foi assassinada pelo próprio neto. Vizinhos contaram que Francisco Maurício dos Santos, nascimento, 22 anos, surtou e asfixiou a própria avó. Gente, o repórter Alânio Pereira traz os desdobramentos desse caso que terminou com a prisão do suspeito. Vem para a tela comigo e aperta o play. Rua Professora Maria Clara, nós estamos na área do Jardim Iracema. Olha só, gente, a história que nós vamos contar aqui para vocês hoje é um fato realmente lamentável. A rua, como vocês podem ver aqui nas imagens do Austin Tavares, é bem tranquila, cercada de residências. A gente, quando acabou de chegar aqui no local, nós encontramos um cenário de muita tristeza. As pessoas estão revoltadas. Comentam muito pouco a respeito do fato, mas o que nós conseguimos apurar é que aqui neste local, mais ali à frente, onde existe uma pequena vila de casas, onde moram várias famílias, um crime que chocou as pessoas. Um rapaz de aproximadamente 22 anos de idade tirou a vida da própria avó. Pelo que nos foi informado por testemunhas, a idosa de 65 anos de idade, que é conhecida pelas pessoas popularmente aqui, como Cecília, nós obtivemos apenas este nome. Seria uma pessoa de bem, bastante conhecida de todos na vizinhança, uma pessoa querida, mas que, infelizmente, se tornou vítima de um crime praticado pelo próprio neto. O rapaz que, de acordo com o que nos foi repassado, teria problemas psicológicos, transtornos mentais. Nós não conseguimos confirmar se ele teria algum envolvimento com tráfico de drogas, se seria usuário, mas o que as pessoas nos repassaram é que ele teria, sim, problemas mentais. A idosa teria ficado sozinha em casa e ele aproveitou o exato momento em que ela estaria de uma forma mais vulnerável e praticou o crime. Pelas características que as pessoas nos repassaram, ele teria praticado, inclusive, com requintes de crueldade. Teria sufocado a idosa, depois agredido ela, principalmente na região da cabeça. E, infelizmente, ela, que já era uma pessoa debilitada, frágil, acabou não resistindo aos ferimentos. A Polícia Civil compareceu aqui a esse local, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, também o Rabecão da Perícia Forense já fez a retirada do corpo. A informação que nós recebemos é que ele, na sequência, após praticar o crime, já foi, inclusive, conduzido a uma delegacia aqui nessa região. A Polícia Civil vai investigar a forma como tudo aconteceu, vai ouvir o próprio relato dele, o que ele tem a dizer em sua defesa, mas o fato é que é mais um crime lamentável que, dessa vez, deixa como vítima a idosa de 65 anos de idade. Alânio Pereira para Cidade Alerta. Tá aí, o que a polícia está apurando agora é se realmente ele tem problemas mentais. Olha só a gente...